O cardeal Oranijão Tempesta esteve em Roma para o encontro do Dicastério para a Nova Evangelização. O arcebispo do Rio destacou os desafios da igreja, onde é minoria e as exigências, o catolicismo é maioria. Nesses dias, na nossa plenária da Jogênia de Castério para a Primeira Evangelização, eu escrevi muitos depoimentos de cardeais e bispos da Ásia, da África, da Oceania, principalmente falando da minoria da igreja e das necessidades de evangelização que tem e como é importante essa comunhão com toda a igreja, de vermos como é importante e necessário que nós, com entusiasmo renovado, possamos sempre mais levar aquilo que nós temos falado, vivido e aprofundado no segundo sino do Arquidiocesano sobre o tema das missões.